O que vocês estão prestes a ouvir ocorreu na década de 90. Meu avô trabalhava com seu próprio caminhão, o qual tinha adquirido com muito esforço quando começou nessa profissão. No entanto, ao longo dos anos, o caminhão começou a se deteriorar e apresentar muitas falhas custosas para reparar. Meu avô gastou uma fortuna em reparos quase a cada dois meses. Decidiu então economizar para comprar um caminhão em melhor estado e mais novo e finalmente conseguiu. Um colega dele lhe disse que sabia de um jovem que estava vendendo o caminhão de seu pai, que havia falecido recentemente a um preço muito acessível. Meu avô entrou em contato com o jovem imediatamente e acabou comprando o caminhão. Apesar de desconfiar porque o jovem estava vendendo tão barato, dado que o caminhão era novo para a época e estava em excelentes condições, o jovem apenas disse que não tinha mais espaço para guardá-lo e preferia vendê-lo rapidamente. Meu avô começou a trabalhar com seu novo caminhão e, quase uma semana após a compra, recebeu uma oferta de transporte de matéria-prima. Ele saiu à tarde, se despedindo de minha avó, meu pai e meus tios, pois levaria alguns dias para retornar à casa. Estava muito animado, pois finalmente acreditava que o caminhão não lhe falharia durante a viagem. No entanto, a viagem tomou um rumo inesperado e sombrio. Enquanto dirigia pela estrada durante a noite, de repente, tudo ficou escuro e desolado. Ele estava ouvindo música no rádio do caminhão com o volume alto quando, pelo retrovisor, viu algo passar pela cabine. Assustou-se e abaixou o volume rapidamente, virando-se para ver o que era. No entanto, não conseguiu ver nada e pensou que talvez fosse sua imaginação. Ele aumentou o volume da música novamente e continuou dirigindo normalmente, mas novamente viu algo no retrovisor, desta vez com mais clareza. Descreveu como uma silhueta negra com olhos brilhantes, no fundo da cabine, acima da cama, olhando diretamente para ele, pelo retrovisor. Ele mal conseguia reagir. Seu corpo começou a adormecer e ele perdeu o controle do acelerador, freio e volante. Sentiu um profundo terror, não apenas pelo que estava vendo, mas também pela possibilidade de causar um acidente, pois não conseguia retomar o controle de seu próprio corpo. Foram apenas alguns segundos, mas ele agradeceu a Deus por não haver curvas durante esse tempo, caso contrário, a história teria tido um desfecho diferente. Quando finalmente recuperou o controle de suas mãos e pés, virou o volante e imediatamente para se afastar da estrada. Saiu do caminhão, tremendo e sem saber o que fazer. Não sabia se deveria voltar a entrar, temendo a presença maligna que havia encontrado lá dentro. Depois de uma hora de reflexão no meio do nada, esperando o amanhecer, ele tomou coragem para voltar ao caminhão. Mas desta vez, se recusou a olhar para trás ou para o retrovisor com medo do que poderia encontrar. Ele dirigiu exausto pela noite, ansioso para chegar ao próximo vilarejo e descansar em um motel. Entretanto, quando estava perto de seu destino, a noite caiu novamente. Nesse momento, ele viu algo se movendo do lado de fora e percebeu um homem a cavalo ao lado da estrada. Embora não fosse incomum ver pessoas a cavalo naquela região, naquela hora e lugar era estranho. O que o deixou ainda mais apreensivo foi que o cavalo estava incrivelmente rápido, tentando alcançá-lo. O homem no cavalo virou a cabeça na direção de meu avô, com olhos vermelhos e um sorriso sinistro. Meu avô começou a entrar em pânico e o que aconteceu a seguir superou tudo o que ele tinha experimentado na noite anterior. O cavalo e o homem misterioso simplesmente desapareceram. Ele quase perdeu o controle do caminhão e invadiu a pista oposta, recebendo buzinas de um carro que se aproximava. Felizmente, ele conseguiu se recuperar a tempo e evitar um acidente. Ele olhou novamente para fora, mas o cavalo e o homem já não estavam lá. Meu avô, que nunca foi religioso nem acreditou em coisas sobrenaturais, orou a Deus pela primeira vez na vida, pedindo proteção para chegar com segurança ao seu destino e afastar qualquer mal que o estivesse assombrando, embora não entendesse por que isso estava acontecendo, já que nunca fez nada de errado ou se envolveu em assuntos sobrenaturais. As horas passaram e ele finalmente chegou ao vilarejo, alugou um motel e ligou para minha avó, contando-lhe tudo e dizendo que, no dia seguinte, entregaria a carga e voltaria para a casa de ônibus, deixando o caminhão abandonado. Minha avó, mesmo sem entender completamente, concordou com a decisão preocupada com a segurança de meu avô. Quando meu avô finalmente voltou para casa e superou o susto do que havia vivido, decidiu ir com um amigo e um líder religioso confrontar o jovem que lhes venderam o caminhão. Eles tinham certeza de que ele sabia da presença maligna no veículo e, por isso, o estava vendendo a um preço tão baixo. Meu avô queria que ele pelo menos devolvesse parte do dinheiro. No entanto, eles descobriram que o jovem havia se mudado recentemente e a casa estava vazia. Uma vizinha do jovem contou a eles que ele havia saído depois que seu pai trouxe o demônio para dentro de casa, revelando que o pai do jovem tinha praticado satanismo e feito um pacto para obter riqueza em troca de sua alma. A senhora continuou contando que o pai do jovem era amigo do marido dela e que ele havia mencionado isso alguns meses atrás. No entanto, ela não sabia exatamente como ele havia perdido a vida, pois a família nunca falou sobre isso e nem mesmo convidou ninguém para o funeral. Meu avô agradeceu a senhora e voltou para casa ainda mais assustado do que antes. Ele começou a perceber que tudo o que havia vivido e testemunhado estava de alguma forma relacionado aos demônios que o pai do jovem havia atraído para suas vidas. Apesar de ter sido enganado devido à sua confiança nas pessoas e ao desejo de ter um caminhão novo a um preço baixo, ele pagou o preço mais alto pelo encontro com o sobrenatural. Aquelas imagens horríveis nunca saíram de sua mente até o dia em que ele faleceu. Olá, relatos. Sou o Ernesto e quero compartilhar uma experiência aterrorizante que vivi nos anos 90, quando era caminhoneiro. Sou um grande fã de histórias de terror e decidi compartilhar isso com a comunidade. Naquela época, eu trabalhava por temporadas e às vezes viajava por semanas transportando materiais de construção de um estado para outro aqui no Brasil. Em uma dessas ocasiões, fui designado para ir de São Paulo a Curitiba pela BR-116, que ficou conhecida como a Rodovia da Morte, e o título Inglório não é para menos. E foi nesse momento que aconteceu o que estou prestes a contar. Eu estava dirigindo meu caminhão como de costume e a noite já havia caído. Estava jantando uma refeição que havia comprado em um posto de gasolina naquela noite, mas já passava das 11 da noite. Naquela época, estavam fazendo reparos em um trecho da estrada e havia um desvio obrigatório por uma estrada sinuosa entre as árvores e a vegetação da serra. Embora fosse um trecho curto, pareceu interminável para mim. Enquanto dirigia sozinho por essa estrada escura, estava ouvindo um programa de rádio muito popular, onde as pessoas ligavam para contar histórias paranormais. Naquela noite, o tema do programa era sobre bruxas, feitiçaria e coisas do gênero. Isso tornou o ambiente ainda mais inquietante. De repente, ouvi um forte estrondo na parte traseira do meu caminhão. Como se algo extremamente pesado tivesse caído sobre ele. Alarmado, freiei bruscamente e decidi sair para investigar o que tinha acontecido. No entanto, lamento profundamente ter feito isso. Ao olhar para cima, vi a silhueta de uma figura que parecia ser uma mulher. Com longos cabelos desgrenhados, vestida de preto e agachada no topo da caixa do caminhão. Seus olhos estavam fixos em mim, e o que aconteceu a seguir me deixou completamente aterrorizado. Essa figura começou a se arrastar com as mãos e os pés pelo teto do caminhão em minha direção. Apavorado, retornei rapidamente ao meu assento e tranquei as portas. Pisei no acelerador ao máximo, na esperança de que o que quer que fosse aquilo caísse do teto, mas foi justamente o contrário. Aquela coisa começou a fazer ruídos que pareciam de um animal. Algo tão horrível que eu nunca tinha ouvido nada igual, nem depois disso. Era uma experiência tão aterradora e arrepiante que a única coisa que consegui fazer foi rezar em voz alta, na esperança de que aquela coisa fosse embora. No entanto, essa criatura começou a gritar, ou melhor dizendo, gemer de dor. Os gemidos eram tão sombrios e assustadores que faziam meu cabelo se arrepiar. Depois de um tempo, ouvi os gritos se afastarem e olhei no espelho lateral, onde pude ver algo voando para o céu, desaparecendo na escuridão. A mulher havia ido embora e eu teria jurado que ela fugiu no momento em que comecei a rezar. Ela nunca mais voltou. Foi um alívio quando finalmente saí daquele trecho da estrada completamente horrorizado. Lembro-me de que cinco dias depois, finalmente voltei para casa, mas não era mais o mesmo. Normalmente eu estava animado para ver minha esposa e meus filhos. Os cumprimentava com carinho e até trazia pequenos presentes. No entanto, naquele dia, depois de cumprimentar as crianças, levei minha esposa para o nosso quarto e a abracei chorando desconsoladamente. Contei a ela, entre lágrimas, o que havia acontecido naquela noite e como desde então não conseguia dormir sem ter pesadelos. Sempre sonhando com aquela bruxa, tinha certeza de que aquilo tinha sido real e demorei muito tempo para me recuperar. Fomos à igreja várias vezes e até levei o caminhão para ser abençoado. No entanto, é algo que nunca esquecerei. A imagem daquela figura e sua maneira de se mover como se contorcesse enquanto me olhava fixamente é algo que vai me assombrar pelo resto da vida. Foi irônico que eu estivesse ouvindo histórias de bruxas naquele programa de rádio naquela noite. Não sabemos se foi uma coincidência ou se aquelas energias atraíram aquela criatura. Uma coisa é certa. As coincidências simplesmente não existem. Meu avô nos conta uma história que aconteceu no ano de 2011, exatamente no ano em que ele se aposentou. Durante toda a sua vida, ele foi caminhoneiro e tem um grande amor pelo seu trabalho. Ele até hoje mantém seu caminhão, pois diz que foi seu companheiro por muitos anos. No entanto, esta história aconteceu alguns meses antes de sua aposentadoria. Ele conta que teria preferido que sua despedida tivesse sido de uma maneira mais alegre e não tão terrível como a que aconteceu. Na ocasião, ele estava viajando do Paraná até o Rio Grande do Sul, fazendo algumas entregas em uma cidade fronteiriça a sul e planejava retornar. A noite caiu como de costume. Minha avó estava apenas começando a se familiarizar com as novas tecnologias e estava conversando com meu avô pelo celular novo que meu tio havia lhe dado. Meu avô mencionou que estava com algum medo, pois alguns quilômetros atrás ele havia testemunhado homens armados retirando pessoas de seus veículos. Claro que ele, nem ninguém mais, poderia fazer nada, pois seria arriscado demais. Meu avô estava muito nervoso, mas minha avó o tranquilizou pelo celular, dizendo que estava orando por ele o tempo todo e que nada de mal aconteceria. Após essa conversa, meu avô disse que precisava desligar porque faria uma parada para ir ao banheiro. Ele parou em um trecho onde podia sair da estrada com facilidade, pois havia uma estrada de terra que levava à floresta. Ele apenas estacionou o caminhão na beira da estrada para entrar na floresta e usar o banheiro, pois ainda faltava muito para chegar ao seu destino e ele não sabia onde estava a próxima estação de serviço, já que raramente viajava por aquela região. Ele saiu do caminhão e procurou um lugar um pouco afastado na floresta para que os carros que passassem na estrada não pudessem vê-lo. Ele estava usando a lanterna do seu novo celular, pois tinha medo de encontrar uma cobra. Enquanto fazia suas necessidades, ele ouviu claramente alguém soluçando, um choro muito suave que mal podia ser ouvido devido ao barulho dos grilos que já habitavam a região. Ele ficou parado, sem se mover, e de repente os soluços se intensificaram, como se mais pessoas se juntassem ao choro. Embora os sons fossem muito tênues, eram inconfundíveis. Eram lamentos de pessoas. Meu avô estava certo disso. Ele começou a andar pelo terreno cheio de galhos, pois ouvia os lamentos e queria saber quem precisava de ajuda. No entanto, ele não conseguiu ver absolutamente ninguém. Em alguns lugares daquele terreno não havia galhos, como se tivessem sido arrancados de propósito e o solo estava mexido. Meu avô não quis investigar mais e voltou rapidamente para o seu caminhão, indo embora dali. Ele ligou novamente para minha avó para contar o que acabara de acontecer e minha avó estava muito perplexa. Ela perguntou se ele estava pensando o mesmo que ela e meu avô respondeu que sim, talvez houvesse pessoas enterradas naquele local e estavam chorando para serem ouvidas, pois sabiam que seus familiares não tinham ideia de que tinham acabado ali. Meu avô retornou daquela viagem de trabalho com um gosto amargo na boca e não conseguia tirar da mente o que tinha ouvido naquele terreno ao lado da estrada. Esta foi a história do meu avô, sempre contada com muito respeito por todas aquelas pessoas que perderam a vida nas mãos de pessoas más. Oramos por elas para que encontrem uma vida melhor ao lado de Deus. Assinado Francisco, seu neto. Agradecemos por ouvir a história dele. Olá, meu nome é Matheus e lá em 2013 eu estava dirigindo caminhões para uma empresa em Denver, Colorado. Nunca vou esquecer o que aconteceu comigo em uma sexta-feira 13 de setembro daquele ano. Eu estava realizando uma viagem de Denver até Los Angeles, Califórnia. Saí por volta da uma da tarde e peguei a rodovia 70. Lembro-me que houve um acidente que causou um pequeno atraso na viagem. Então cheguei pouco antes da meia-noite à cidade de Sena. Saí da rodovia 70 em direção a uma parada de caminhões, mas já era tarde demais para encontrar um lugar vago. Lembrei-me de que no quilômetro 18 da rodovia 15, no Arizona, havia um espaço onde sempre via colegas descansando. Sem hesitar, dirigi até lá. Eu estava tão cansado que dormi assim que parei meu caminhão. Acho que se passaram cerca de 15 minutos quando ouvi alguém bater na janela do lado do passageiro. Abri os olhos e fiquei incrédulo. Não sabia se estava sonhando ou se tinha realmente ouvido aquilo. Mas optei por ignorar e tentei voltar a dormir. No entanto, pouco depois, ouvi outra batida, ainda mais alta. Levantei-me pensando que um dos outros quatro colegas que estavam lá talvez precisasse de ajuda. Mas, para minha surpresa, quando saí para ver quem estava batendo, não havia absolutamente ninguém. Atribuí isso ao cansaço e à possibilidade de estar ouvindo coisas. Então, retornei à minha posição. Mas não se passou nenhum minuto quando ouvi um forte golpe na carroceria do caminhão. Pensei que alguém estava tentando roubar a carga. Então, saí com um bastão de beisebol que sempre carregava e minha lanterna na cabeça. Fui ao redor do caminhão, mas não encontrei ninguém. Fui verificar o cadeado que normalmente colocava nas portas do trailer e ele estava trancado. Fiquei parado lá, tentando entender o que estava acontecendo, quando claramente senti alguém soprando suavemente em meu ouvido, mas não havia ninguém por perto. Sempre fui uma pessoa muito crente, então, sem hesitar, corri para entrar na cabine do caminhão, aterrorizado. Pensei em sair e perguntar aos colegas se tinham visto ou ouvido algo, mas estava tão assustado que decidi voltar a me deitar e ignorar aquilo. No entanto, mais uma vez, ouvi outro golpe, desta vez do lado do motorista. Levantei-me, proferindo palavrões e xingando quem quer que estivesse me perturbando e então a vi. Era uma mulher usando um vestido de noiva, mas eu não conseguia ver seu rosto, pois estava coberto pelo véu nupcial. Não sei como consegui, mas liguei o caminhão e fugi do local. Juro que, quando comecei a dirigir, olhei no retrovisor e vi aquela coisa flutuando a cerca de um metro do chão. Obviamente, não fiquei para descobrir o que aconteceria. Imediatamente, dirigi até Las Vegas, onde finalmente pude descansar um pouco. Nunca mais parei naquela saída. Alguns dias depois, conversei com um senhor mais velho que me disse que eu não era o único motorista que tinha experienciado esse tipo de coisa e que havia outros motoristas que tiveram experiências semelhantes. A lição que tirei disso foi nunca ignorar coisas que você pensa estar sonhando, porque elas podem ser mais reais do que qualquer outra experiência que já viveu. E aí 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 E aí